Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E saiba que é com grande alegria que tenham a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. O trabalho do ser humano a serviço do reino torna-se fonte de alegria. Por isso, sempre fiéis aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, cuidemos de evitar toda hipocrisia e desleixo na vivência da fé. E o evangelho desta quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020, é o evangelho de Mateus, o capítulo 23, versículos do 27 ao 32. Naquele tempo, disse Jesus, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como os sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis, Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Vós, pois, completai a medida de vossos pais. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Ei irmãs, O evangelho de hoje vem nos mostrar que devemos sempre estar alertas em relação a nossa vivência da fé. Isso porque se nós não cuidarmos, podemos criar um abismo muito grande entre o que falamos e o que vivemos. Ou pior ainda, podemos viver uma religiosidade de aparências, uma religiosidade ritual em detrimento de uma real vivência de fé, de uma resposta pessoal aos apelos que nos são feitos para que assumamos os compromissos do nosso batismo a partir de uma vida verdadeiramente profética que denuncie os contravalores do mundo e assim anuncia a verdade dos valores que foram pregados por Jesus Cristo. Desse modo, a nossa vida religiosa não será simplesmente ritual, mas também compromisso. Por isso, nesse segmento, devemos evitar a hipocrisia, devemos ser cada vez mais sinceros e em primeiro lugar com Deus, porque Ele nos quer limpos de coração e como Ele repudia toda mentira, é porque o Senhor é totalmente puro, a verdade absoluta. E em segundo lugar, devemos ser verdadeiros por nós mesmos para não sermos nós os primeiros a sermos enganados, nos levando a cometer um pecado contra o Espírito Santo por não reconhecer nossos próprios pecados, nem deixá-los de manifestar claramente no sacrifício da penitência. E saiba, queridos, que o Senhor não quer perder ninguém por ser um pecador, mas por não reconhecer-se como tal. E é muito importante também que sejamos verdadeiros com os outros, já que também como a Jesus, repudia todo tipo de mentira ou engano, a falta de sinceridade, de honradez, falta de lealdade. E por isso mesmo, havemos de nos aplicar o princípio, o que não quer para você, não o desejo para ninguém. E essas três atitudes apresentadas, que são do senso comum, devemos ter para evitar cair na hipocrisia. Devemos tomar consciência, queridos, da necessidade da graça santificante nas nossas vidas. E no evangelho de hoje também, queridos, de maneira clara, o Senhor vem nos mostrar a sua indignação contra os escribas e fariseus. O Senhor expressa a sua não concordância com as atitudes tomadas e faz uma advertência para as más consequências que essas atitudes acarretaram. A indignação de Jesus contra os mestres da lei e fariseus é tão grande que ele os compara como a sepulcros caiados, pois tem a aparência exterior de um túmulo recém-pintado de branco que tenta esconder uma realidade interior cheia de podridão. São eles aqueles que, aparentando ser boas pessoas, escondem uma realidade de mentiras, pecados, nada comprometida com os preceitos morais. E aqui é importante destacar que, era costume do povo judeu, por ocasião das grandes festas, caiar os sepulcros, ou seja, pintar de branco, pintar com cal, para evitar algum contato involuntário de alguém, que assim se tornaria impuro. E também podemos dizer que a comparação com o sepulcro tem dois significados. Primeiro, a diferença entre a aparência dos escribas e fariseus e a realidade do seu interior. Isso porque, como acabamos de dizer, eles apresentavam ser santos, justos quanto, na verdade, Jesus sabia tudo o que eles realmente pensavam e faziam. E podemos também dizer, como um segundo significado, que é o foco da contaminação. Jesus compara a doutrina dos judeus, que é altamente contaminadora. E Jesus também, queridos, fala das edificações, os sepulcros e sacrários, que ficam ao redor de Jerusalém, para os profetas martirizados. Ele acusa os escribas e fariseus, de serem descendentes, tanto de maneira física e espiritual, dos responsáveis por esses martírios. E é desta forma que Jesus vem nos mostrar a sua não concordância pela forma como escribas e fariseus fazem mau uso de sua liderança religiosa que deveria estar a serviço da comunidade e não servindo para a exaltação e interesse próprio. Estes são os mesmos perigos que permeiam nossas comunidades ainda hoje e que prejudicam a vida espiritual de muitos. Por isso, com todos os ensinos que o Evangelho de hoje trouxe para as nossas vidas, que sempre possamos pedir ao Pai para nos tornar de tal modo transparentes que o nosso íntimo possa ser revelado por nossos gestos, por nossas atitudes, nos livrando de ser como um sepulcro caiado. Que o Senhor sempre possa nos ajudar a ser justos, a ser misericordiosos e transparentes em pensamentos e atitudes. Amém? Muito obrigado pela companhia e não se esqueça que a sua participação, o seu like, o seu gostei é muito importante neste vídeo. Sinta-se à vontade para deixar o seu pedido de oração nos comentários, o seu agradecimento. Sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Se inscreva no canal também se por acaso você não é inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Há-se um grande abraço que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia! Amém.